Eu sou Clarissa Eckert Baieta Neves, estou há bastante tempo aqui no nosso programa de pós-graduação em Sociologia. Eu trabalho com o tema da educação, coordeno também o grupo de estudos sobre a Universidade, Geo Urdes. Nesse grupo e na linha de pesquisa Sociedade de Conhecimento, o foco é educação de um modo amplo, mas especificamente a minha área de pesquisa também é ensino superior, ou seja, eu faço uma sociologia sobre ensino superior. Então, os temas que nós trabalhamos são muito ligados a políticas de ensino superior, por exemplo, no momento as políticas de inclusão social, como o programa ProUni, como as cotas nas universidades federais e bônus nas universidades estaduais. Essas pesquisas são muito importantes porque a gente busca entender um pouco a trajetória dos alunos que chegam através dessas políticas à universidade, as dificuldades que eles têm no acesso, por exemplo, à universidade, mas por outro lado fica muito claro como é importante para esses alunos que talvez não tivessem outras condições de entrar, uma universidade pública, por exemplo, que é extremamente competitiva, como para esses alunos essas políticas são fundamentais. E também acompanhamos um pouco a questão da permanência, quer dizer, uma coisa é o acesso, mas outra coisa também é a permanência desses alunos na instituição, as possibilidades que a universidade precisa oferecer para manter esse aluno. Então é um exemplo, por exemplo, de pesquisas que nós fazemos com relação a essas políticas de inclusão social. Eu faço atualmente algumas pesquisas com experiências comparadas de sistemas de ensino superior, com a Europa, com os BRICS, com os Estados Unidos, entender um pouco o que está acontecendo, que tipo de transformações ocorrem nos sistemas de ensino superior e que podem, digamos, nos ajudar a entender o nosso próprio sistema também. Uma das pesquisas que eu venho desenvolvendo é acompanhando o processo de Bolonha, que foi uma enorme reforma por ciclos na Europa. Hoje, 48 países seguem a reforma de Bolonha. E atualmente, por exemplo, na Alemanha tem programas muito importantes de internacionalização e de excelência. Então nós acompanhamos também o que são esses programas, esses projetos. Também aqui no Brasil, nós agora temos programas de internacionalização das nossas universidades. Então são vários temas que são abordados. Falo mais aqui dessas ligadas ao ensino superior. Mas eu também oriento e no nosso grupo temos pesquisas que falam, tratam da questão educacional. Por exemplo, dificuldades nas escolas, relação ao professor-aluno nas escolas. Um aluno doutorando meu, no momento, está trabalhando com a questão da parentalidade, ou seja, envolvimento dos pais na trajetória dos filhos, especialmente no ensino médio. Uma outra tese de doutorado que um aluno está fazendo trabalha com a questão das desigualdades na escola, como a escola lida com a questão das desigualdades entre os alunos. São vários temas. Os resultados que aparecem na forma de relatórios de pesquisa, dissertações de mestrado, teses de doutorado, são todos publicizados, estão online. Ou seja, o público, de modo geral, pode ter acesso a essa produção, que é muito importante. Que mostra, por exemplo, como a educação é um campo que é fundamental de ser estudado para entender quais são os processos, digamos assim, ou as dificuldades que passa, que essa instituição passa. Quais são outros projetos, digamos assim, interessantes, projetos positivos. Então, é preciso, a escola é um objeto que é fundamental de ser estudado para saber o que está acontecendo neste campo. As políticas, por exemplo, questão de avaliação de políticas educacionais também, como, por exemplo, algumas políticas, como aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a implantação do ensino politécnico. São vários projetos, programas que podem ser analisados para conhecer melhor o que está acontecendo com a educação. Eu acho que uma forma, estudando essa temática e produzindo dados, resultados, que são apresentados em congressos, em seminários, é uma forma de a gente dar visibilidade ao que está acontecendo nesse campo educacional, ao que precisa ser melhorado neste campo. É uma forma também de a gente contribuir para melhorar políticas públicas, melhorar investimentos, programas ou projetos nesse campo educacional. Então, essa é uma forma que, com as nossas pesquisas, a gente procura contribuir com, especialmente, as políticas públicas na melhoria das condições, digamos, e do trabalho no campo da educação.